Um pequeno truque e as salsichas se transformam em uma obra-prima. Comece cortando oito salsichas. Faça um corte superficial ao meio. Em seguida, recheie com cream cheese. Preenchendo toda a abertura que fizemos, deve ficar dessa forma. Para essa receita, utilizei 200 gramas de cream cheese. Após ter feito isso, junte as salsichas em pares e envolva elas em três fatias de bacon. Repita esse processo com todas as salsichas. Agora, posicione elas em 300 gramas de massa folheada e corte em quatro partes iguais, deixando um espaço de cada lado das salsichas. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Depois pegue uma dessas partes Corte cada lado da massa em seis tiras e cubra trançando a massa. Repita esse processo com todas elas. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Agora passe para uma assadeira untada com papel antiaderente. Pincele um ovo batido por cima de tudo. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius e deixe assar por 25 minutos. Mas fique de olho. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Esse é o ponto ideal. Para finalizar, acrescente ketchup e mostarda a gosto. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!